Coloca-se, é o sétimo do programa, vamos ao pulo de partida. Oriental Moon, Black Soldier, Itzuel lá por fora em movimentações. Atenção, oi dada partida para o sétimo paro do programa, toma a ponta, Imperatriz Carol vai sacando o corpenteiro, o sacadrinha aparece em segundo, aberto, o backside passou para a segunda, avança para cima da ponteira. Por dentro, Imperatriz Carol tem cabeça e pescoço a todo custo, o backside lá por fora em segunda, em terceiro, Itzuel. O sacadrinha em quarta, em quinto, vai atuando esprindo para subir na sexta, colocação aberta, passando para quinto, Princess Wildcat. Os animais vão descendo a variante na ponta, backside avança lá por fora, Itzuel passou para a segunda, Imperatriz Carol sobrou para a terceira, vão se aproximando da reta final, o backside tem vantagem, avança Itzuel por fora e já entrou dominando, contorna a curva de chegada e entram pela reta final, backside lá por dentro, nove é o ponteiro, dois e três, Imperatriz Carol tenta voltar na luta pela segunda colocação, porque o Northern Cut, cá por fora, cruzaram a seta dos 300, do vencedor avança, cá por fora Northern Cut, avança Princess Wildcat, na luta pela primeira colocação lá por dentro, Itzuel tem vantagem, avança Princess Wildcat, com cá por fora, Black Soldier, em frente ao totalizador, carrega Princess Wildcat, Itzuel resistiu, Black Soldier avança por fora, Black Soldier dominou, cruzam a faixa final, primeiro Black Soldier, segundo Itzuel, depois Princess Wildcat, Northern Cut e até os demais. Vamos aguardar o placar.